E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. É uma viagem pra onde? Pra onde o hip hop se esconde? Desculpa me falar pra essa viagem que você faz. Infelizmente o hip hop tá passando longe. E é diferente. Pode ser viagem, pode ser caminhada e pode ser corrida. Essa é uma viagem que você faça pro inferno. Mas infelizmente hoje sua passagem é só de ida. Não, não. Então pense que eu garanto a minha volta. Por isso que agora a broma toa você vai fechar sua matraca. E quando você me mandar de ida, você não vai ver a rima fraca. Por isso que você vai tomar taca. Você não entende que no cabeça o corpo triste destaca. E quando você me mandou de ida, o demônio ficou de boca aberta. Quando eu vi o bloca-braca. Quando eu vi o bloca-braca, assim como eu pulei a sua fusão. A diferença é que você foi lá para montar. E agora eu tô te mostrando a direção. Você disse que ele ficou de boca aberta. Por você foi a caixaca do fusão. Só que é diferente. Quando eu cheguei no inferno, o capeta saiu fora e sobe nova direção. Sobe nova direção. Pode ficar aqui. Por isso que infelizmente você não foi sagaz. Você acha isso um motivo pra vamborear? Você entrou no inferno e não saiu de lá jamais? Então, infelizmente agora eu tô batendo de um jeito que você não entende. Meio indeciso. Eu faço freestyle mais conciso. Viaje pra onde você quiser e eu te levei pro paraíso. Só saiu do paraíso. Você é tipo Faldemiro. Tá tentando vender terreno. Você não tá entendendo qual aquilo que ela contou. Pode ser no inferno. Ele vai ficar pequeno. Você não tá entendendo o modo que afinal dá conta. A questão da vida é se adaptar. Eu posso estar a qualquer lugar. O sentimental mesmo. Qualquer lugar que eu piso vai virar hoje meu lar. Não, não. Não tô querendo vender terreno meu parceiro. Por isso que no argumento se fudeu. Cada um vai chegar lá do jeito que quiser. Você nasceu sozinho. Da mesma forma você morreu. Tá entendendo? Eu não sou Faldemiro. Por isso que infelizmente mira e atira. Você não entende sua riba e nem indecisa. Eu não sou o Faldemiro. Tenho a Valdemiro. Você tem a Valdemiro? Acho que não. Você tá tendo a minha mão. Você não é o sniper. Eu sou direção. Enquanto você não tá na comunhão. E eu tô tipo isso aí snipers. Você não tá entendendo mano. Que você pode falar que eu vá domino. Pode ser. Infelizmente mano. É a adquisição me atrapalhou. Você merece vencer. Então pessoal. Deixa o like. Se inscreva no canal. Deixe nos comentários. Os melhores MCs. Os melhores flows. Os melhores bativoltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sula HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Tem que aproveitar. Tem que trocar ideia meu parceiro. Estudar sobre o conforto não é coisa de nerd. Se você não estuda. Cheira aqui e fala merda. E é nesse movimento que a cultura já se tem. Eu entendo você. Eu entendo você. Não tô te criticando mano. Eu entendo você. A diferença entre mim e você. É que você teve tempo pra estudar. Eu tive que trabalhar pra comer. E o que que eu fiz? Você tava na minha casa. Segurando meu suor. Olhando as gotas de charges que eu deixei pra trás. Não. Você vai é cair pra trás. Opinião merda igual a sua. Eu já escutei dos capatais. Mas a minha é minha. Você sabe mano de eu te amasse em cada linha. E opinião sua também já escutei um montão. E da minha vida pra nenhum deu satisfação. A diferença é que eu não critiquei a sua. E com você tem ele aqui em cima. E que te com a minha. Esse é o Johnny. Quando o arco vem dele aperta. Não entende que ele é só um jovem que vai fazer. Foi uma rapaziada. Não tive tempo de estudar. Infelizmente a minha escola foi a rua. Eu tive que abandonar cedo a minha geração. Pra investir no freestyle e conseguir salvar a sua. Exatamente. Exatamente. Uou, 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 uou. E quantos anos você acha que eu odeio? Eu sou mais velho que você. Por isso só a cima aqui não arrumou nada. Não tive tempo de estudar. Eu também não. Esse papo de ser teu ouvido que tava numa calçada. Eu sei que é bate e volta, não chora Tá com pressa, já tá acabando Você vai embora, bora Você sabe que é o ritmo do gueto Apressado, se fudeu Era melhor ter vindo o Barreto Minha rapazinha, agora naquele pique Muito barulho pra Batona Vai pedir barulho pra Batona Mas é facinho cê roncar quando tá no microfone Falar da marca que nóis usa, do que nóis consome Mas você tá de Nike, então seja sujeito homem Quem fez o seu boné foi o menorzinho sentindo fome Por isso uma vida eu tenho aqui pra dizer Eu tô usando o Nike menor Eu represento você, que com a minha rima te inspira E cê vai ter o que comer Porque você fala muito, mas não tá fazendo Aê parceiro, sem maldade eu sou rua Antes de encher a mesa dos outros Cê tenta encher a sua Bem vendo, eu tô falando isso Que minha mesa eu tô enchendo Até porque eu trago rima É alimento na batida E se eu encher a minha sua Minha missão já foi cumprida Aê! Você tá enchendo com que alimento Se eu tô solvendo jogando palavra ao vento Falar que encher não é encher Eu tô na praça Cê tá enchendo a sua mesa mesmo De falácia Não é de falar aquela parada Você até rimou bem, mas aqui Cê deu uma raminhada Cê falou vida errada Até deu uma travada Se o rap não te alimenta Eu não posso fazer nada E alimenta quem? Aê parceiro, cê sabe que nós vai além O rap é bom, mas tá ligado Que eu tô na briga Eu quero dinheiro fruta A folhinha não enche barriga Eu sei A folhinha não enche barriga Mas eu já vou rimando E essa é minha escolha Sabe com a igualdade do dinheiro e da folhinha Aqui os dois faz gratidão E os dois vêm da mesma folha Sério mesmo Vou te ensinar que dita é R.A.P Pois no final de tudo Você que vai entender Mãe que bate no filho Não tá ensinando nada E o filho que mata a mãe Tá ensinando o quê? Eu te matei Mas demorou Que no verso eu não terminei Aí Levisky Tá dando até pena de ti Apanhando pro pobre filho A descendente do Naui Descendente do Naui Pela cima ruim Não fui eu que pari Mas tudo isso aqui Tudo bem Eu te desacato Eu te bato Desde quando você tava no saco Não foi você que me pariu Não foi bem Não fui adotado 3, 2, 1 A Levisky não me pariu Só que eu vou além Já sei Eu sou adotado Por isso que eu rimo bem E tu não Não me peça mais Eu nasci de César Apeço muito A cabeça é grande demais Cabeça é grande demais Esse papo não tá eficaz Tudo bem É seu legado Você é adotado Mas não é o mais adotado 3, 2, 1 Viva Sabe o que eu faço no legado Ai Levisky se levou pro outro lado Demorou Eu não humilho Mas que mãe é essa Que consegue pensar isso até do filho Eu não sei Na verdade eu só respondi aqui Num compromisso Eu levei pro pessoal Nesse proceder Quem tava jogando de ladinho Era você Ei, 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 ei 3, 2, 1 Viva Então agora percebeu Quem tava jogando de ladinho Era eu Então eu faço um jogo de palavra pra você Eu tava jogando E julgando tava você Vamos, amigo Ei, galera Eu nem curto muito Falar da minha estrutura Eu simplesmente batalho Pra responder a altura Sabe qual o foda Quando você foca na gordura Você não vê o guerreiro Só enxerga a armadura E não vê tudo Que eu trago por dentro Conhecimento Discernimento Isso aqui não é perca de tempo Toma cuidado Enquanto o meu peito balança Eu sou o guerreiro Que te cura com a conta de lança Tá ligado, meu mano Que Johnny sempre te amassa Chega tranquilo Já te gasto aqui nessa praça Tá ligado, meu mano Agora sem caô Seu peito balança Foi balançar E minha cara esquivou O homem falou assim Alguém quer um cordão? Eu falei Eu quero um Também vou travar um pro cordão Aí eu peguei um aqui Mas aí eu fui reparar Que eu sou tabuloso Como é que você vai usar um cordão Se tu nem tem pescoço? Como eu uso Se eu não tem pescoço É simples Eu faço igualzinho Fisco Johnny Pio no bolso É muito fácil de amassar E agora o cordão da BDA Você achou que tinha pra mim Vai ficar Falou que vai me enfriar no bolso Ai caralho É esse moleque Como é que você vai me enfriar no bolso Se tá cheio de Big Mac? Não mando papel apatum Você sabe que você é um cabaço Eu até ia trair no seu bolso Se no seu bolso tivesse espaço Se tivesse Big Mac no meu bolso Pode falar que eu já comia É McDonald's Se eu bater no tome toda semana É a promoção do dia Aê Sinceramente Você é um vacilão Não é Big Mac Na verdade eu chuto a sua bunda Fora do quarteirão Olha esse língua Lembrou do Big Mac? Ficou com fome? Começou a mastigar a própria língua Viva tranquilo, gordão Acabou contigo Ficou com medo É porque a língua já tá com o sabor Do Big Mac e comeu as desvias Você mastigaria Se você fosse capaz Se você tentar mastigar sua língua Esquece que tem um dente a mais Aê Você não manda bem Se mastigar seu dente Quebra o resto que você tem Mas é Eu tenho bastante dente mesmo É o que foi o que falou amigo Imagina se ele tivesse a quantidade Que eu tenho de dente Que ele ia explodindo E metade já tá grandão Imagina se ele tem que trazer outro dente Ah gordão Ah gordão Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta De assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Eu sou o HDK Tipo Também